Esse é o Ancapsule, e a gente vai falar sobre as novas imagens, os novos vídeos que vazaram agora. Na verdade, não vazaram, né? Agora foram liberados pelo Alexandre de Moraes, e agora já estão na mão da imprensa como um todo, e o pessoal tá vasculhando as imagens todas, e tá achando um monte de coisa curiosa. Vamos falar das primeiras coisas curiosas que foram identificadas nisso daí, né? Vocês sabem desse caso, dia 8 de janeiro, teve a invasão do Palácio do Planalto, um absurdo completo. O Congresso pediu 200 vezes as imagens na íntegra para serem vistas pelos deputados e coisa e tal. O pessoal do GSE, ah, não pode, não pode. Aí a CNN derramou o leite, apresentou as imagens. Aí o Alexandre de Moraes falou, então decreto o fim do sigilo dessa imagem. Ou seja, aí o Alexandre de Moraes decretou o leite derramado depois e abriu a imagem para todo mundo nesse caso. Por que não mostraram essas imagens antes? Se o objetivo era esclarecer o que aconteceu, por que não mostrar antes essas imagens? A gente vai entender que tem alguns motivos aqui sim, por que esse pessoal tá preocupado. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, não, tá? Eu trouxe agora, isso tá acontecendo agora no Twitter, tá em ebulição o Twitter aqui, com um monte de vídeos, cada um mais comprometedor que o outro. Então eu vou trazer algumas coisas que a gente já identificou aqui, conforme for amanhã eu faço um outro vídeo, um outro segmento falando direitinho. Mas enfim, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site. Se você quiser sugerir notícias para mim falar aqui, é só você ir no site nosso htps 2.2 barras, ancap.su, você tem que registrar um usuário, tem que ter um e-mail válido para fazer isso, mas depois que você registrar seu usuário, você pode só botar o link da notícia lá e ela chega aqui no meu feed, tá? Eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá e agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, essa daqui, essa primeira imagem aqui, esse primeiro videozinho já é impressionante realmente, né? Olha só, a gente vai ver isso daqui, para vocês se situarem, isso daqui é o gabinete do Lula, tá? Isso aqui é no terceiro andar do Palácio do Planalto, o gabinete do Lula está aqui, ó. É a entrada principal do gabinete. Aí esse rapaz aqui chega aqui com a camisa, com protesto, né? Bandeira do Brasil, camisa amarela e coisa e tal, típico pessoa protestando ali, né? Aí olha só o que ele faz, ele chama o fotógrafo, ele fala, olha só, não, 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 chega aí, ele espera o fotógrafo, ele não entrou e quebrou a porta, ele esperou o fotógrafo se preparar ali, tá vendo? O fotógrafo falou, vou lá, tô gravando, mete bronca aí, aí que o cara vai lá, aí, tudo pronto? Aí pronto, aí pronto, aí ele mete o pé ali e ele já sabe abrir esse tipo de porta, porque que porta é esse daí? É aquela porta de vidro que fica com um pininho só para impedir a abertura dela, né? Se você dá um chutão desse tipo que ele fez aí, o pininho sai do lugar, né? A porta dobra um pouquinho, o pininho sai do lugar, aí é só você abrir a porta, né? Ele sabe que não ia quebrar isso daí, porque isso aí é vidro blindado, mas se você dá o chute, o vidro entorta um pouquinho, o pininho sai do outro lado lá, da casinha dele do outro lado, e daí dá para abrir isso daí, né? Então ele foi lá, abriu, aí depois o pessoal entrou, foi o momento da entrada na antessala da Presidência da República, no gabinete da Presidência da República, lá no Palácio do Planalto, né? Repara, o cara aqui, ó, filmando, o pessoal aqui, um cara com capacete aqui escrito Reuters, dá para ver numa outra filmagem que esse cara tá que tá escrito Reuters, se ele é da Reuters eu não sei, ele tava lá cobrindo o caso, né? Com câmera e coisa e tal, enfim, o pessoal entra ali, entra no gabinete, aí fala sobre o que vamos fazer aqui, se vamos entrar ali que é o gabinete do Lula, e não dá para ver o que eles fazem ali, se eles tentam alguma coisa, se eles tentam quebrar alguma coisa ali, não conseguem, enfim, e repara que a gente não está falando de alguém filmando com o celular, né? A gente está falando de alguém com uma câmera profissional ali, o cara, deve dar para reconhecer quem é essa pessoa, né? Aí o cara chega para ele e fala assim, não, e aí camarada, beleza, tranquilo, depois você me dá a foto aí, não sei o que lá, vamos acertar isso daí e tal, não, tudo bem, beleza e coisa e tal, ou seja, amiguinho, né? Amiguinho da imprensa, não tem muitos bolsonaristas amigos da imprensa não, e o cara, o bolsonarista está usando máscara ainda por cima, né? Que é uma coisa que poucos bolsonaristas usavam máscara, né? É até um ponto que diferenciava muito o pessoal bolsonarista do pessoal contrário ao Bolsonaro, essa questão do uso de máscara, né? Enfim, de novo, isso não prova nada, pode ser que realmente o cara fez amizade com o repórter da Reuters ali na hora, ou o repórter que estava com o capacete escrito Reuters, pode ser que não seja da Reuters. Enfim, isso só prova que o cara esperou, né? Foi uma coisa assim, né? Filma eu fazendo isso aqui, né? E é um momento sensível, porque isso aqui é o gabinete do Lula, é o ponto aí de entrada na antessala do gabinete do Lula, né? Então dá pra ver a confusão aqui e depois aqui o pessoal vai embora, parece que eles não avançaram mais nessa história aqui no gabinete, mas realmente ficou muito estranho esse negócio. Não, filma eu aí, ó. Me filma quebrando a porta aqui ou tentando entrar no gabinete aqui, né? E isso daqui foi por volta das quatro horas da tarde aqui, dia oito do um, então é isso daí, né? Estranho essa história. Outra coisa estranha que aconteceu também foi aqui, ó. Esse aqui também é no mesmo lugar, tá vendo? Mas aqui mais tarde, mais tarde, chegou a tropa de choque toda, chegou o Lula, chegou, já eram nove horas da noite, quinze pras dez na verdade. E aqui tá o Rui Costa, o Flávio Dino de Costas aqui e o Múcio aqui no canto, aqui falando no celular, né? E aí que você vai ver a discussão do Flávio Dino com o Múcio, uma briga danada dos dois aqui. Não dá pra ouvir nada, tá? Tá sem som o vídeo, mas dá pra ver que eles estão gesticulando. Ah não, desculpa, achei que o Múcio é esse cara aqui, não. O Múcio tá aqui, ó. É esse que tá de costas aqui nessa imagem agora. Os dois discutindo lá, brigando, Rui Costa, Flávio Dino e Múcio discutindo aqui nessa história, gesticulando muito. Estão discutindo, estão brigando ali pra alguma coisa. O que aconteceu, qual foi a discussão ali, o que eles estavam falando, não dá pra saber. Mas tá todo mundo ali brigando nesse negócio. Não estavam concordando com alguma coisa ali, alguém tá querendo jogar a culpa pro outro lado, né? A questão é, o Alexandre de Moraes vai chamar essa galera pra explicar, afinal, o que eles estavam discutindo ali, né? Qual era o motivo da discussão ali em cima, né? Enfim, teve uma outra imagem também que pega o Lula dentro do Palácio do Planalto, mas evidentemente isso daqui já era nove e meia da noite. De fato, o Lula foi no dia lá no Palácio do Planalto, ele chegou à noite. E, né, isso aqui não quer dizer nada, ele foi depois só... Aliás, o fato dos ministros estarem lá no Palácio do Planalto também não é estranho, porque, como eu falei, isso aqui foi depois do ocorrido, depois que já tinham tirado todo mundo. Aí o Lula foi com o gabinete dele, foi lá no Palácio do Planalto pra ver o que que tava acontecendo. E daí, aí rolou essa discussão aí, né? Ou seja, a questão aqui é o que esse pessoal tava discutindo, né? E aqui não tem nenhuma importância, no final das contas, porque não mostra nada, só o Lula andando, essa hora ele já tava lá mesmo, não tem diferença nenhuma. Mas tem outras coisas que importam aqui também. O Jornal Nacional falou que vai fazer uma avaliação das imagens todas pra botar no Fantástico se tiver alguma coisa estranha, né? Mas uma coisa eles já falaram aqui. Você lembra que o Gonçalves Dias disse que não prendeu os invasores porque eles seriam detidos no segundo andar tão logo descessem, né? Ele falou isso. Ele falou, não, pediu pro pessoal descer porque o pessoal ia ser preso no segundo andar. Só que ele fala aqui, ó, que... Mas não era isso que tava acontecendo naquele momento no segundo andar. O Salão Nobre do Palácio do Planalto, que fica no segundo andar, estava tomado por criminosos que circulavam tranquilamente. Entravam e saiam pelos vidros quebrados sem serem detidos. Ou seja, naquele momento que ele pediu pro pessoal descer pro segundo andar, não foi pra prender, não. Ele pediu pra descer pra ir pro segundo andar e dali o pessoal pode ter saído, pode ter sido preso, eu não sei. Mas não bate essa história do Gonçalves Dias sobre ele ter mandado o pessoal descer pro segundo andar, né? Enfim. Outra questão aqui muito séria também é a questão do tamanho das imagens. Você lembra que um dos motivos pelos quais o GSI não quis mandar as imagens é porque seriam muito grandes, não tem um pendrive grande pra mandar. Como é que chegou agora lá e já entregaram todas as mensagens, né? Já tá tudo pronto e coisa e tal, tudo aberto. Enfim, é aquilo que eu falo pra vocês. Nessa história toda, o que tá de estranho nisso daqui, a culpa principal, é lógico, são dos golpistas, o pessoal que foi lá e quebraram as coisas. Não tinham nada que ter feito isso. A culpa continua sendo deles. Mas existe a omissão. E nessa omissão tá o pessoal do Distrito Federal, que já foi plenamente punido, aliás, punido até de forma excessiva, na minha visão. Mas e a omissão do pessoal do Palácio do Planalto? A omissão do GSI? A omissão do Flávio Dino, do Ministério da Justiça? Onde é que fica a omissão dessas pessoas? Eles também foram omissos. Não dá pra dizer esse negócio, ah, o pessoal do PT tá falando assim, não, porque vocês estão querendo culpar a vítima. Não, meu amigo, não é assim, não. O Estado nunca é vítima. O Estado comanda a coisa. Ele se propõe a dar segurança. Então, se aconteceu alguma coisa com o próprio Estado, ele não é vítima, ele é omisso. Essa é a lógica, né? Para pensar quem é a entidade aqui no nosso território que se propõe a dar segurança para todas as pessoas. Exatamente, o Estado brasileiro. Se faz isso ou se não faz, a gente não sabe, mas que ele se propõe a isso, que toda a legitimação do Estado é dar segurança para todos, é isso. Então, mesmo que esse ataque tenha sido contra o Estado, o Estado não é vítima. O Estado é coautor. Ele é omisso. Ele se omitiu e permitiu que esse tipo de coisa acontecesse. Eu já expliquei para vocês o grande problema dessa história. O pessoal do Lula quis imitar o pessoal lá dos Estados Unidos. Quis fazer um esquema tipo 6 de janeiro lá nos Estados Unidos. Só que eles esqueceram desse detalhe. O 6 de janeiro lá nos Estados Unidos funciona porque não tem como jogar a culpa para o presidente porque o presidente era o Trump. Então, assim, o Trump seria culpado de qualquer forma. No mínimo, o Trump também seria omisso no papel dele de defender as estruturas do Estado. mas aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro, já não era mais o Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.